Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Internacional e nesse vídeo quero te trazer algumas das principais informações passadas por Felipe Becker, vice-presidente de futebol colorado, ao vivo numa entrevista dada para o Rodrigo Oliveira na Rádio Gaúcha. Essa entrevista já foi ao ar da Rádio Gaúcha, ouvi ali na madrugada com o Colin, eu consegui ter alguns detalhes, algumas situações, anotar algumas expressões usadas pelo dirigente e quero aqui te trazer o que de mais importante ele está comunicando com a torcida colorada. Galera, é o seguinte, o principal assunto é Mário Fernandes, por quê? A gente já sabe que o Mário Fernandes não é mais jogador do Inter, já trouxe os detalhes aqui e tudo mais, só que ele faz uma frase e ele fala, conta uma história bastante importante. Disse textualmente, Mário Fernandes procurou junto com seu empresário a diretoria do Internacional e disse abertamente que não queria mais jogar com a camisa do Inter. Essa foi uma frase usada pelo jogador e ele disse abertamente que não queria mais jogar com a camisa do Internacional. Isso foi falado pelo atleta para os dirigentes que então prontamente aceitaram a rescisão contratual com ele, porque o Inter tem por filosofia o quê? Não vai ficar com um jogador que não quer mais jogar aqui, é uma história de, bom, tu está tendo um prejuízo, tu de fato pagou um salário bom para ele, 570 mil era o valor exato na contratação, 450 na carteira, 120 de direito de imagem, mas, mas, tu está tendo que ser inteligente nessa hora. Aliás, esse foi até um ponto a ser comemorado pelo dirigente que ele disse, é uma característica da direção. Nós até erramos nas contratações e é a verdade, não tem como acertar tudo, mas pelo menos nós conseguimos agir rapidamente para se desfazer dos jogadores. Ele não citou exemplos, mas assim, o David ficou aqui um ano, o Inter pagou 11 milhões, mas não vai render, pelo menos libera, agora com o Mário Fernandes, o Brian Romero, o Mikael, vários outros jogadores. E nesse caso, tem uma declaração do dirigente dizendo, o Mário Fernandes tem uma parte da entrevista que eu lembrei agora que ele fala assim, o Mário não deu muito mais explicações. A gente até tem um outro bastidor, que as pessoas nos passam do Inter, dizendo, ah, ele disse que sentiu para o futebol brasileiro, que ser vaiado contra o Juventude na sua estreia, mexeu muito com a sua cabeça, que ele não está legal e que ele quer sair. Mas, basicamente, o dirigente disse, não tem grandes explicações. Ele chegou, disse que não queria mais jogar com a cabeça do Inter e a direção não tinha outra saída, a não ser aceitar a rescisão, porque não ia ficar, por filosofia, com o cara que diz abertamente, não quero mais jogar no Inter. Bom, sobre contratações, reforços, será que vai trazer um outro lateral? Não. Primeiro que está fechada a janela, né? Vão olhar para a janela seguinte, olha, observar o mercado. Mas tem o Igor Gomes, que está agradando demais, ele fez elogios a esse jogador. Não é uma coisa só de imprensa e torcida, o Igor está sendo elogiado pela direção. O Bustos, que está por voltar, o mercado que pode jogar por ali. Soma isso à janela fechada. Velho, se tiver uma oportunidade de mercado muito interessante para a metade do ano, vai contratar. Mas vamos olhar. Tem dois, três meses aí para você ficar olhando o que cada um pode render neste momento. Duas vendas precisam acontecer, não necessariamente Johnny e Maurício, embora todo mundo saiba que são os mais quentes. O orçamento pede 135 milhões de reais de vendas e aí ele diz, olha, mas nós enfrentamos dificuldades aqui porque nós estávamos na janela para contratar. Era o momento que a gente queria contratar e todo mundo pediu lá em cima para o Internacional. Agora, chegou a vez do contrário. O Inter vai valorizar seus ativos. O Internacional vai com força dizer, quer contratar, vai pedir alto. Então, eles estão dizendo que vão, vamos dizer assim, endurecer para quem quiser contratar um ativo do Inter. E já fizeram isso com o Maurício, a bem da verdade, né? O Bragantino insistiu, insistiu, insistiu. O Inter disse, olha, chegou a 7 milhões de euros para a parte do Inter. O Inter queria 8 e não abriu mão de 8 milhões de euros pela sua parte do Maurício. Para dizer o seguinte, nós vamos valorizar. Já tem um exemplo claro aqui de que existiu uma valorização. Ele defendeu foi o Luiz Adriano. Em certo momento, o repórter pergunta para ele, ele falou, olha, vamos lá. O Inter enfrentou dificuldades. O Inter, assim como o ano passado, também demorou para engrenar. Agora está na mesma situação. E quem vem de fora, que é o caso do Luiz Adriano, mesmo que tenha a sua qualidade, demora a encaixar. E ele, de fato, demorou para encaixar e está demorando. Ele não negou isso, mas tentou defender que o problema não é o Luiz Adriano. E sim toda a situação do Inter, que está demorando um pouquinho mais para encaixar. Mesmo assim, garantiu que Manu é intocável. Qual foi o termo? É incontestável. Esse foi o termo, até anotei aqui para não ter problema. Incontestável. Tem a confiança da direção e ele garante que os jogadores também estão fechados com o Manu Menezes. O pedido dele foi para a torcida tentar abraçar o time. Para a torcida se conectar com o time que está em campo. Não nessa partida, necessariamente, contra o Flamengo. Também nessa, mas em outras. Porque ele diz, olha, a gente precisa disso. Não tem outro jeito, meio que, de sair dessa situação. Mesmo assim, a avaliação do dirigente é... O começo do Brasileirão foi bom. Ele gostou. O Inter adorou o empate contra o Fortaleza. Sabe? Dizendo que o Fortaleza é um time ofensivo. Que o gramado não era bom. E que o Inter fez uma boa partida. Tem uma vantagem na Copa do Brasil. Ah, vantagem é pequena. É vantagem. Foi feita essa vantagem. E na Libertadores, está na zona de classificação. Tem quatro pontos. E ainda, presta atenção nesse detalhe, não jogou contra o líder. Que é o Nacional. Que é o próximo adversário. Tem duas partidas contra o líder ainda. Isso faz diferença. Então o Inter, acho que começou bem no Brasileirão. Tem uma vantagem na Copa do Brasil. E está na zona de classificação da Libertadores. Que é o que importa. De alguma maneira, olhando por um lado positivo as coisas que aconteceram. Beleza? Desscreve no canal. Assina a notificação. Deixa teu like. Comenta aqui embaixo para ver mais vídeos. Tchau, tchau. Tchau.